Jornal da Manhã, na ponta da linha. Sete horas e trinta e dois minutos, nosso contato neste momento é com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, bom dia padre Flávio, tudo bem com o senhor? Bom dia Rosana, Kiko, os ouvintes, aqueles que também acompanham nas redes sociais, tudo bem, graças a Deus, esse dia que já é dia de Santo Antônio, né? Quem ontem não arranjou namorado? A hora é agora, né padre? Tentei fazer uma propaganda no Insta, mas não deu resultado, depois de cinquenta ninguém quer a gente, viu padre Flávio? A gente tem que querer a gente, é verdade, Deus quer a gente. Mas hoje é dia de Santo Antônio, então, Kiko, ainda dá tempo, viu? Tá, ainda dá tempo, vou fazer uma fezinha, viu padre Flávio, vai tudo tão tranquilo, o jeito que tá, tá ótimo. padre Flávio, primeiro é um prazer falar com o senhor, né? Faz alguns dias, algum tempo que a gente não fala e aí a gente falava muito na questão do covid e nós temos a vacinação deixando os hospitais mais tranquilos, mas primeiro nós a gente tem uma boa notícia que é a implantação de consultório dentário para os pacientes que tratam de câncer e eu gostaria que o senhor falasse um pouco de mais essa conquista eh eh administrada e conseguida com muita luta pela Santa Casa diante da sua presidência. É realmente é uma uma grande eh oportunidade que Sorocaba tem de ser uma referência porque nem todos os hospitais Kiko e Rosana possuem um consultório odontológico próprio específico para os pacientes oncológicos. Então nós já tínhamos um trabalho voluntário da doutora Teca, doutora Tereza, mas carinhosamente amado Teca, muito empenhada e ela solicitou em conjunto com a gente eh com o vereador Fausto Pérez com a Renata Abreu, não? Renata Abreu, exatamente, né? E então a nossa gratidão porque temos que realmente reconhecer as verbas que vêm. Claro. Né? Dessas autoridades que estão em Brasília ou no governo do estado ou no governo municipal e que injetam o dinheiro no trabalho. A gente faz um plano de trabalho e então a nossa gratidão. Esse consultório dentário ele é muito importante porque no Hospital do Câncer Divina Misericórdia ele tá ligado ao Hospital Geral que é a Santa Casa. Perfeito. Eh ele é muito importante porque além da do consultório dentário nós temos que ter uma equipe totalmente diferente de enfermagem, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social, fonaudióloga, psicóloga, quer dizer, é toda uma equipe. O câncer abrange tudo, né? Padre Flávio, essa que é a grande realidade, é multidisciplinar a equipe a funcionar nesses casos, né? Perfeito. E a pessoa que Kiko que que tá com o câncer, ela às vezes diante do tratamento ela pode perder conforme, repito, o grau, o tipo do câncer, ela pode até perder os dentes, né? Ou ela pode ter aftas na boca, enfim, é uma série de problemas. E com isso a dignidade, né? A própria dignidade da pessoa que se há possibilidade de um tratamento ela vai perdendo o dente, a pessoa já tá desmotivada, já tá pra baixo, isso mexe com a autoestima, né? Sem dúvida. Então, é uma qualidade de vida, então, é um consultório, do tamanho de qualquer outro consultório, ele não é muito grande, é o suficiente, aliás, a cadeira que nós compramos tem até massageador, você senta, faz até massagem, né? É bem moderna. Então, pra relaxar. Então, é uma dignidade, né, Kiko? É um carinho, porque já é tão triste e essa doença, né? O câncer realmente é algo terrível, então a pessoa fica bem convalescida e o o prefeito Rodrigo Mangã esteve com a gente, nós enviamos também o convite pra todos os vereadores, mas obviamente, já que o o o intermediário foi do Podemos, o Fausto Pérez, ele que estava ali pra junto com o prefeito eh cortarem a faixa eh de inauguração, então a gente fica muito contente. Além disso, Kiko, ah, ao fazermos, ah, esse é, essa é a parte pra comprarmos o o montarmos o o o consultório dentário. Quanto mantermos ele funcionando, o contrato com a doutora Tec e a sua equipe, ele faz parte do plano São Paulo. Que é aquele e aquele dinheiro que veio pra montagem do hospital, pro funcionamento de algo acima de vinte milhões, né? Exatamente, aquele ali é o custeio, então, porque senão eu posso montar e não ter o dinheiro pra pagar o profissional e os materiais que nós vamos usar. Então daí essa parte vem dali e uma pequena parte vem da prefeitura onde nós vamos colocar esses mesmos dentistas nos sessenta leitos de UTI pra já temos esse trabalho, mas vamos intensificar de higiene bucal diário e nasal de todos os pacientes que estão nas nossas UTIs. Sim. Então é um momento muito legal e eu queria que sugerir, Kiko, qualquer dia se entrevistar a doutora Teca. Vamos fazer isso. Ela tá com um plano fantástico agora. Vamos fazer isso, claro. Junto a nível nacional pra trazer uma uma nova tecnologia de tratamento pra Sorocaba, então acho que valeria a pena também um dia. Vamos, claro, tudo tem que ser divulgado. Entrevistado. Deixa eu te fazer uma pergunta, o doutor Eduardo Ribeiro, que é o secretário executivo da saúde, esteve nesse momento, nessa visita, padre Flávio, porque é é da secretaria que nós temos sempre a garantia dos vinte e tantos milhões, já que além dos atendimentos, o senhor já aumentou com aquilo que já tava instalado, químio, rádio, né? Mas o senhor tá construindo mais dois centros cirúrgicos, tá construindo mais leitos, eh como é que tá essa obra, padre Flávio? É, são dois tipos, são três tipos de de emendas que nós conseguimos. A primeira foi de um milhão e duzentos mil aproximadamente, o dinheiro, esse dinheiro era, eh, a gente vai usar na oncologia clínica, Kiko, para ampliação e reforma. Tá. Esse dinheiro já chegou e já compramos todo o material. Perfeito. Aí faltava pra nós a parte de pedreiros e e ajudantes. Aí o supermercado tal, com cento e noventa mil. Que maravilha. Minha gratidão também é supermercado. Tem que falar o nome de quem ajudou. Faz esse trabalho. É isso aí. Exatamente. Então, fica aqui nossa gratidão. Então, nós vamos agora deixar a oncologia clínica, onde os pacientes fazem quimioterapia e tudo mais, de uma forma mais adequada, vamos dobrar o número de consultórios. Perfeito. eh, ambulatoriais, isso vai ser muito bom. Então, essa é a primeira, já chegou o dinheiro. A segunda, está pra cair, que é o de cinco milhões e oitocentos, onde nós vamos, eh, demolir agora o prédio, tá tudo pronto, é um prédio estreito, que, que está entre outros dois prédios, eh, do hospital, onde nós vamos, eh, ele só tem dois andares, na época foi feito de forma errada, eh, não sei o motivo, mas agora nós vamos então, ter que demolí-lo, nós vamos, eh, elevar um de cinco andares. Perfeito. E vai ser perfeito isso. Fazer uma ocupação adequada, né, do espaço, porque ele também tem limite, na medida em que se constrói o direito, a capacidade de ter mais um hospital como esse da Divina Misericórdia, né? Quer dizer, tudo organizado, tudo funcionando, sem tumultos, sem confusões internas, né, padre Flávio? Exato, a gente tem que ter que, e Rosana, eh, uma ala própria, porque senão não é o hospital do câncer, né? Sim. Nós temos que ter leitos definidos, duas salas de centro cirúrgico específico, leitos próprios de UTI, realmente. Profissionais treinados, né, de enfermagem, treinados para o atendimento, né, de, dos pacientes com câncer, porque é diferente, né, padre Flávio? É diferente, então, Kiko, por exemplo, a enfermagem, os técnicos, a parte odontológica, o fisioterapeuta, o nutricionista, a nossa nutricionista acabou de fazer uma pós-graduação no Einstein. Perfeito. É, na parte oncológica, então, quer dizer, todos... Não é qualquer coisa, né? Tá todo mundo se preparando pra fazer o melhor, né? Exato, tem que ser realmente, é, um bom especialista, né, na área, porque ele é um paciente diferenciado, né, e essas equipes, eh, devem se conversar. Então, o Eduardo veio aqui, nós mostramos, ele veio pra conhecer, eh, todos os projetos... Sim, o secretário executivo, né, da saúde, doutor Eduardo Ribeiro. Isso, exato. Ele veio aqui, tava muito entusiasmado, foi muito bom, eh, o... porque nós fizemos como uma, uma prestação de contas também, né? Daquilo que tava fazendo. Não que ele tenha vindo com o fiscalizador, junto com a deputada Maria Lúcia, Vitor Limpe, e toda a comitiva, mas ele veio pra conhecer. Claro. De perto, ele visitou, gostou muito, eh, do trabalho. Então, essa foi uma uma segunda emenda. E a terceira é aquela, eh, que dobra de seiscentos e cinquenta pra um milhão e duzentos meses pra nós realizarmos mais cirurgias, mais tratamentos de quimioterapia, vamos passar pra quinze mil sessões ano. Maravilha. De quimioterapia, as cirurgias, eh, ano, que eram quatrocentos. Tá reprimido o tratamento, padre Flávio, a função da pandemia e ainda não ter a estrutura que hoje tem, tem muito tratamento que ficou reprimido do, do câncer? Então, Kiko, aqui existe um, um grande abismo e logo que a gente teve essa conquista, eh, a primeira coisa que eu fiz foi sentar com o grande parceiro, eh, nessa cidade, que é o GEPASSE. Sim. Que faz um trabalho maravilhoso. Das crianças. Pra termos uma comunhão, nós estamos aí formalizando agora uma parceria entre o hospital do câncer de adultos com o hospital de câncer infantil, né? Pra que as duas entidades caminhem juntas. Troquem expertise, né? É, não somos concorrentes, pelo amor de Deus, pelo contrário. De jeito algum, de jeito algum. É, 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 é um trabalho em conjunto maravilhoso com o GEPASSE, que faz um trabalho. Magnífico. Excelente, esses dias eu ouvi aí a entrevista. Da doutora Margaru. Realmente são maravilhosos. É. Então, Kiko, nós vamos, eh, tem que ter um, um, uma compreensão, porque às vezes alguém fala, ah, mas tem uma pessoa, tá lá com trinta e cinco, quarenta quilos na cama, Sorocaba não tem tratamento do câncer, aí a gente pega o telefone, liga, ah, mas não tá na rede de Abicamargo. A família não levou, ah, ou um médico por inúmeros motivos não inseriu na rede, então é muito complicado. Então, com o GEPASSE, nós tivemos a ideia de fazer, eh, pra região toda, a partir do segundo semestre, estamos levando, eh, elaborando um plano de trabalho, pra nós fazermos a prevenção, porque as pessoas não tem, e aí quando elas, eh, estão muito adoecidas, elas acham que é só ir pra o PH e entrar, e não é assim que funciona. Então, nós estamos tendo uma lacuna, às vezes, por exemplo, eu, eu vou daqui a pouco, tá tendo vagas pra oferecer, e eu não vou ter pacientes pela rede. Por quê? Porque não tá no cross, porque não entrou na, 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 na linha adequada de. Porque não entrou. Entendi, no sistema. No sistema. Por que que não entrou? Por uma série de erros. Ou negligência no médico, por da família, exatamente. Padre Flávio, pra gente, eh, eh, encerrar, eh, como é que tá a construção de quartos aí, sobre o senhor, eu vi, o senhor mostrando a planta, inclusive, pro doutor Eduardo Ribeiro, secretário executivo da saúde, eh, essas obras de maior porte, elas devem, eh, estarem concluídas em que, em que tempo? Nós queremos inaugurar em agosto. Já? Sessenta quartos, desculpe, sessenta leitos, é a primeira fase, eh, que nós estamos aí praticamente concluindo com uma grande recepção, só que esse foi fruto, eh, de, na maior parte dos quartos em si, de empresários da cidade, né? Maravilha. Então, cada cidade dotou um quarto e com ele, com esse recurso, que na época chegou a quase dois milhões de reais, nós estamos reformando essa primeira parte inteira, então realmente, eh, como disse o o doutor Eduardo, ele ficou encantado, falou, olha, isso aqui vai dar até problema pra concorrer com alguns particulares, que realmente, Kiko, você vai conhecer um dia. Eu não tenho dúvida. Tá muito lindo, tá de primeira. Padre Flávio, o senhor não faz qualquer coisa, essa que é a grande verdade, Sorocaba tem uma dívida, eh, eh, moral e pessoal, aí, a atividade da sua presidência à frente da Santa Casa. Eu queria pra concluir, padre Flávio, é questionar o seguinte, existia um imóvel da Santa Casa, na frente da Santa Casa, e muita gente com problema alimentar, vem, traz a família, não tem onde comer, e o senhor tava desejando fazer um bom prato, essa ideia prosperou, ou os políticos ainda não conseguiram fazer dela uma realidade, pra que as pessoas que vêm com os pacientes, que fazem tratamento ao longo do dia, eventualmente pudesse ter aí um bom prato na frente da Santa Casa. É uma realidade, pode vir acontecer, o senhor continua ainda reivindicando esse, essa possibilidade? Exatamente, Kiko, muito bem lembrado, esse imóvel, ele pertencia aos funcionários do hospital, no passado, acho que dois mil e quinze, ele acabou ficando um imóvel abandonado, com muitas dívidas de impostos, e mesmo com a prefeitura, foi passado pra uma outra associação que liquidou, que agora vai se tornar uma fundação, que liquidou todas essas dívidas ao longo do tempo, agora já temos o dinheiro pra reforma, já falamos com o prefeito, a ideia do prefeito Rodrigo Manga era de fazer um um bom prato municipal. Municipal. e nós paramos por quê? Primeiro porque a gente tinha que concluir as dívidas e agora organizar a a reforma e também porque não estrava no orçamento do município, então o prefeito tem uma reunião marcada em agosto com ele, é justamente pra nós deixarmos contemplado no próximo ano, no orçamento do município, a possibilidade desse bom prato municipal. Quem sabe uma emenda parlamentar esse ano possa ajudar-nos, né? Que é um ano eleitoral, é difícil, né? Já não pode mais, né? É, e outra coisa que, eh, teria que ser algo permanente, né? Se, se vier uma emenda, eu vou conseguir por um tempo somente. O senhor precisa de custeio definitivo, né? Exato, o custo, isso, o custeio, o custo, ele teria que ser fixo mensal pra nós mantermos isso, né? Padre Flávio, pra gente encerrar, eu gostaria de de ele questionar, eh, eh, né? A gente sabe a presidência à sua frente da Santa Casa, ela foi eh transformadora, né? Agora tem ar-condicionado, emenda da deputada, eh, eh, Maria Lúcia, eh, como é que tá o, 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 o que lhe preocupa nesse momento? Além de do bom prato tá acontecendo, o que que a gente pode ter de surpresa positiva aí pra, pra, pra Santa Casa, além de tantas outras que já vem ocorrendo? Olha que nós estamos agora iniciando nos, em outros, são vários prédios, né? Eh, logo que, que se entra na Santa Casa, aqueles dois prédios grudados, eles têm um pequeno vão, também agora, eu, ali era a superintendência, ali eu saí de lá, porque agora já começa, já vamos iniciar a reforma, são, serão dois andares com, eh, cinquenta leitos de UTI, eh, assim, fantástico o trabalho, já fizemos um, um, como que é o nome? Uma licitação, nós fizemos um pregão, né? A nível, eh, estadual e federal, a mesma empresa que reformou aqui o hospital evangélico foi a vencedora e a Johnson aqui no Éden, portanto, tem renome, nós vamos fazer essa reforma do prédio inteiro, né? Então, também temos essa, essa grande conquista, então, ali tem verba do deputado tem do DERIT, tem do Vitor Lipe, tem do Flavinho, que dois milhões e meio também, então, são verbas federais. E o, o grande sofrimento que ainda temos, Kiko, esses cinco anos, eh, que a gente começou com o hospital, nós não temos nenhum processo, nunca atrasamos médico, nunca atrasamos salário dos trabalhadores, eh, não temos dívida com nenhum fornecedor, mas nós pegamos e, eh, uma herança maldita. Maldita. Muitas dívidas, né? Muitas dívidas, isso causa pra nós constantemente uma série de problemas, eh, junto a, a parte bancária, tem que ir até o juiz, eh, dialogar, porque verba pública não pode ser apropriada, né? Porque é dinheiro público, então, eh, nós temos muito, mesmo pagando muitas dessas dívidas, realmente, o, o rombo foi muito grande, né? E as dívidas, eh, do passado, são gigantescas, né? Só a dívida trabalhista, daquele período, é na casa de doze milhões. Nossa. Então, conforme, ah, ah, as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo que dar um jeito. Um jeito, né? Pagando, esse, esse é o maior sofrimento que nós temos, eh, cada dia que é uma luta, é um milagre, porque é difícil. Milagres acontecem diariamente, né? Não são só os grandes, os mega milagres, são aqueles simples, né? Eu queria só fazer uma última pergunta, padre Flávio, a gente, eh, tá indo pro processo de vacinação, eu já fiz a minha quarta dose de reforço, como é que tá, ah, ah, a Santa Casa preparada, leitos, como é que tá o covid, qual é a realidade do covid hoje, nas instituições de saúde, em especial a Santa Casa, que foi a principal parceira da prefeitura, eh, eh, com mais de cinquenta leitos de UTI pra, pra covid. Qual é o momento que nós poderíamos analisar, eh, eh, da covid-dezenove nesse momento? Podemos ter riscos, devemos a máscara, quais são as dicas e orientações protocolares que o senhor poderia dar diante da experiência que tem vivido? Olha, Kiko, o que nós observamos é de que a quantidade de pessoas que já estão pegando as várias variantes da Ômicron, porque ela aquela matriz original da Ômicron já tem umas três ou quatro variantes. Então, o que nós percebemos que as pessoas estão se reinfectando, a quantidade de positivo está altíssima novamente, no entanto, graças à vacinação, aí tá a prova da eficácia da vacina, ah, as pessoas estão com sintomas leves. Raramente alguém tem uma febrezinha, uma pequena tosse. A influência tá sendo pior, né? A gripe tá sendo até pior, né, padre Flávio? Exatamente, mas nós não temos, por exemplo, Kiko, é no momento, é internação e óbitos. Tivemos recentemente dois óbitos, tivemos um de covid, mas o paciente, ele tinha outros problemas, né? E que por causa da lei de proteção de dados, eu não posso falar. Claro. Entrei em detalhes pra não expor a o paciente que veio a óbito, mas ele tinha um outro problema de saúde muito grave, seu sistema imunológico frágil, então ele também poderia ter morrido com uma gripe, né? Normal. O grande problema, Kiko, é que nós não sabemos até quando as vacinas, elas vão manter no nosso organismo os anticorpos para a covid, né? Quer dizer, essa doença terrível, né? Por exemplo, o vírus sanzonal, por isso que a gente toma em março, ele dura até outubro, novembro, né? A influência. Então, quando se trata, por isso que temos as doses de reforço, porque cada quatro meses, cinco meses, o sistema imunológico vai perder a força. É mais fraco, né? É perder a força. Padre Flávio. Eu acredito que nós vamos ter que ter ainda mais vacinações, o que se recomenda é que nas grandes aglomerações se use máscara, como por exemplo, igrejas, hospitais, sempre é um lugar muito lotado, um custos a um pouquinho, né? É verdade. Padre Flávio, olha, é um orgulho tê-lo na na presidência da Irmandade Santa Casa, antigamente chamava de provedor, o senhor merece a honra de ser chamado de presidente da Irmandade Santa Casa, que Deus lhe pague, eu acho que são cinco anos de luta, né? Hoje nós temos estudantes já fazendo estágio dentro do hospital, colaborando ainda mais com a qualidade do trabalho da Santa Casa, é outro, você passar à frente da Santa Casa, até as flores mudaram o clima de quem parece que está entrando para um lugar assustador. Então, parabéns, sucesso e que o senhor continue sendo realmente, que Deus lhe dê forças para que o senhor nunca desista, né? De levar à frente esse grande projeto que é a Santa Casa e que agora é o Hospital do Câncer da Divina Misericórdia, que saíram todos em relação da credibilidade que o senhor representa. Se o senhor não representasse essa credibilidade, empresários, o Estado, os políticos, não estariam enviando recursos e para que eles pudessem ser tão bem utilizados. Um grande dia, viu, padre Flávio? Muito obrigado, viu, Kiko? Muito obrigado, Rosana e aqui também, Kiko, a minha homenagem a toda uma equipe que está trabalhando nos bastidores, né? Que as pessoas não conhecem, que dia e noite trabalham na Santa Casa, desde a equipe de higiene, as gerências, as coordenações. Cara, é uma equipe maravilhosa, é muita gente dando a vida, trabalhando os nossos voluntários, é muita gente linda trabalhando pelo hospital, então a todas essas pessoas anônimas que nunca a gente vai conhecer. É, mas o maestro a gente conhece, o maestro é um tal de Flávio Jorge Miguel Júnior, é isso aí, que tem uma missão de vida para isso. Um grande abraço, viu, padre Flávio? Um abraço, que Santo Antônio. Aqui arrume namorado para quem quiser. Grande abraço, padre Flávio. Nós conversamos com o presidente da Irmandade Santa Casa, padre Flávio, e rapidamente vamos agora ao trânsito, Marcos Alves, pé de passagem.